Música Bom dia, pessoal. Bom, legal que a Vivi deixou uma expectativa bem baixa para o que eu vou falar. Parece que eu vou contar tudo o que vai acontecer nos próximos anos e resolver a vida de todos. Na verdade, é o contrário. Eu espero sair daqui tendo deixado várias dúvidas e várias pulgas atrás da orelha de todo mundo. Bom, dando um pouco de contexto só e me apresentando, antes de começar, como a Vivi falou, eu sou o diretor de e-commerce da C.A. Eu estou na C.A. há um ano e nove meses. Antes da C.A. eu tinha a minha empresa, que era um e-commerce de moda. Vendi essa empresa em 2014 e vim para a C.A. cuidando do e-commerce. E nos últimos seis meses eu sou responsável por toda a tecnologia, toda a parte digital da C.A., toda a estratégia digital. E é exatamente por isso que o título dessa palestra é o fim do início e não alguma coisa especificamente sobre e-commerce, porque, na realidade, e-commerce é só a ponta da lança, é uma pontinha do iceberg do que vai ser o varejo nos próximos 10, 20 anos, quando a gente pensa nas tecnologias que hoje existem e que hoje são possíveis por causa do início dessa era que começou com a internet lá na década de 90. E isso, na minha opinião, a gente está num momento de virada. Internet 90 e tudo mais, houve uma consolidação de todas essas tecnologias que eu vou comentar um pouco e que já fazem parte do nosso dia a dia. E a partir de agora, a gente vai viver uma revolução, algo que vai mudar a nossa vida. Então, antes de entrar nesse detalhe, tentando colocar um pouco de perspectiva sobre onde que nós estamos, então, começando bem do começo, do começo mesmo, vamos lembrar que o planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos. E durante esses 4,5 bilhões de anos, só durante 0,06% desse período, existiu algum tipo de vida humana, que não era nem a gente, era o Homo Habilis, não era nem o Homo Sapiens. Durante apenas... Opa! Durante os últimos 6% desse período, ou seja, 6% do 0,06%, existimos nós, Homo Sapiens e Mulheres Sapiens. E quando a gente pensa em algum tipo de tecnologia um pouquinho melhor do que homens das pedras e mulheres das pedras, a gente pensa em agricultura, isso só existiu durante 12% desse 6%, desse 0,06%. E agricultura é um negócio banal. Quer dizer, antes disso era sair coletando as coisas por aí. Durante os últimos 10% dessa fase, dessa era que existiu, agricultura, quer dizer, uma forma um pouquinho mais organizada de vida, teve papel. que também super banal, a gente nem lembra da existência de um negócio como esse. E durante os últimos 10%, desses 10%, dos 6%, dos 0,06%, a gente teve duas tecnologias que desapareceram praticamente hoje em dia, que é a máquina a vapor e iluminação a gás, que foram grandes revoluções na época que elas surgiram, 200 anos atrás, e hoje em dia a gente nem lembra que isso existe e está em desuso. Então, dos 4,5 bilhões de anos para os últimos 200 anos, a aceleração da inovação é um negócio completamente inacreditável. É progressão geométrica mesmo. Agora, será que a gente vive num período de aceleração ou de desaceleração da inovação? Porque a criação, a descoberta do fogo é mais importante do que o smartphone, né? A gente tem que considerar que é mesmo. Mas sem fazer um julgamento sobre o que a gente está vendo em relação à velocidade, o fato é que o último século, dois séculos, foi extremamente rico em relação ao jeito que a nossa vida mudou. Então, a gente tem penicilina sendo descoberta na década de 20, a gente tem o avião lá no início do século XX também, aí em 1903 ou 1906 os americanos vão falar que é três, a gente vai falar que é seis, né? Porque o Santos Dumont e os irmãos Wright, mas isso não vem à questão aqui. Na década de 50 tem cartão de crédito, forno de micro-ondas, café instantâneo e por aí vai. Agora, todas essas inovações que foram primordialmente invenções que melhoraram a nossa vida, isso teve uma mudança, a nossa vida física, né? Isso teve uma mudança muito grande a partir da década de 90, depois que transistores e microprocessadores começaram a ser mais prevalentes no mundo. A gente teve computadores pessoais começando na década de 80, na verdade finalzinho 70. E década de 90, em 91, com o protocolo HTTP, depois em 93, com a criação do primeiro browser, que foi o Mosaic, depois em 98, com a criação do Google. Então, a gente, Google, domina o mundo, e a gente não lembra que é uma empresa que não tem 20 anos. Então, na década de 90 é quando eu considero que começou essa revolução digital, essa nova era que permitiu que as pessoas comprassem à distância, através da internet, e pesquisassem, e tivesse informação sobre tudo no mundo, disponível para qualquer pessoa, em qualquer canto. Bom, esse chart aqui, eu coloquei essa imagenzinha do Jetsons, porque é um negócio que é muito importante para mim, pessoalmente. Porque na década de 80, quando eu assisti a esse desenho, que, aliás, é da década de 60, que, aliás, é antes dessas duas fotos aqui, do Altair e do Apple One, esses dois produtos são do final da década de 70. Então, a gente, eu e o 80, lá, vendo isso daqui, que foi feito em 60, e eu ficava maravilhado com a loucura de imaginar falar o telefone olhando para alguém. E todas as vezes que eu falo no Skype, todas as vezes, sem exceção, se eu falar no Skype, daqui a meia hora, eu vou ter essa imagem vindo na minha cabeça, e eu vou ter meio segundo ali de encantamento, de acreditar que esse negócio é possível. Então, isso tudo começou lá na década de 90. Varejo. Legal, né? Afinal de contas, e-commerce, todos aqui somos varejistas, ou vendemos para varejistas, então, o que isso significa na nossa evolução? A gente, até a década de 90, o varejo era aquilo ali. Era uma... Estou apontando para cá, para baixo, porque eu estou vendo aqui embaixo, né? Mas está lá em cima. Era a lojinha, você não tinha muita opção, comprava na loja, devolvia na loja, tinha a venda à distância por telefone e tal, mas vamos deixar isso de lado. Então, era loja. A partir da década de 90, ou anos 2000, aqui no Brasil, o varejo se tornou multicanal. Então, você compra na loja, você compra na internet, e meio que para por aí. Nos últimos anos, e isso já é uma realidade, faz algum tempo nos Estados Unidos, no Brasil, menos. No Brasil, a realidade omnichannel está começando a se consolidar agora, ano passado, que todo mundo aqui sabe o que é omnichannel, mas muito rapidamente, você compra em qualquer device, entrega em qualquer lugar, devolve em qualquer lugar, está na loja, pesquisa no celular, compra, recebe em casa, troca na loja. Aquela confusão toda entre os canais, e quase que a... deixa de existir canal. Legal. E aqui embaixo, na realidade, é o que eu estou considerando que é uma nova fase, a fase pós-omnichannel, que é uma fase onde informação de cliente, informação comercial, informação de mercado, tecnologias que permitam uma experiência diferente para cliente, isso tudo começa a tomar um patamar completamente diferente de tudo que a gente viveu. Então, como a Vivi comentou, inteligência artificial, realidade virtual, big data, e combinando isso com desejos de clientes que são completamente diferentes dos desejos e aspirações que nós, que as pessoas tinham em relação ao varejo. Então, essa fase, ela está começando agora. Agora, 2016, é quando esse negócio está começando, e no Brasil não está começando ainda, está começando lá fora. Mais um exemplo pessoal aqui que eu não consigo resistir, eu adoro o Calvin, acho o Calvin genial, não gostaria de ter um Calvin como filho, mas eu acho ele incrível. E isso daqui exemplifica como que funcionava a relação entre as pessoas e as marcas e os produtos que elas consumiam até agora. Então, eu vou ler rapidinho aqui para vocês, está o Calvin com o Haroldo lá, e o Calvin falando, pô, hoje em dia as propagandas não vendem só um produto, elas vendem uma atitude. Olha só essa daqui. Aqui tem um cara legal, um cara descolado, falando que ninguém fala o que ele tem que fazer, que ele faz o que ele quiser e que ele compra esse produto como reflexo da independência dele. Aí o Haroldo fala, então, basicamente, esse desbravador está falando para todos expressarem sua individualidade através da conformidade na escolha dessa marca? E o Calvin responde, é, parecia mais desafiador do jeito que ele falava. Então, isso daqui era a nossa realidade meio que até agora. A gente compra uma marca porque a gente quer que os valores dessa marca reflitam a nossa personalidade. Tinha lá o homem da Malboro na década de 80, 90, e todo mundo queria fumar cigarro porque você estava lá montando cavalo, nos lugares maravilhosos, o cara bonitão, e agora isso não é, Brasil, né? Aqui ainda é um pouco a realidade, mas já está começando a mudar. E está começando a mudar para quê? Para a gente trazer a nossa identidade e os nossos valores para as marcas que a gente consome. Para a gente buscar outro tipo de valor nos produtos, nos serviços com os quais a gente interage. Então, eu não vou entrar no detalhe de cada um desses pontos aqui, senão vão ser 40 minutos só para esses pontos, mais brevemente, a gente tem aqui comprar local. Eu morei nos Estados Unidos de 2007 a 2009, e naquela época, quer dizer, quase 10 anos atrás, já tinha um movimento gigantesco de, tipo, por que eu vou comprar uma melancia agora se não é época de melancia esse negócio está vindo de 5 mil quilômetros daqui? Eu não vou comprar, vou comprar as frutas, as verduras, os produtos, os produtos localmente, porque é um absurdo fazer um produto atravessar o país num caminhão e tudo o que isso produz de poluição e tudo o que isso traz de impacto ambiental negativo. Então, é consumir produtos feitos localmente. Isso é revolucionário. Aqui embaixo tem o menininho ou menininha e a questão de ser gender fluid. A gente está vendo, já está começando a aparecer um pouco aqui, mulher usando roupa de homem, homem de mulher, estilo boyfriend, e a questão de homossexualidade mesmo, que está cada vez mais aceita. e isso também é uma super tendência que a gente está vendo em todos os âmbitos. Upcycle. Mais um exemplo pessoal. Em janeiro, eu estava na Tailândia de férias e vizinho do meu hotel, em Chiang Mai, no meio do país, e vizinho do meu hotel tinha uma loja que vendia produtos de moda e acessórios, principalmente acessórios, feitos exclusivamente de pneu, câmara e lona usados. E era caro. Era caro e era bonito. Então é isso, é você pegar alguma coisa que seja indesejada, que vai para o lixo e trazer valor, transformar isso em um produto útil. DIY Maker Day, isso é um... Existiu isso, isso eu achei no Google, e foi um evento que teve em uma cidade X lá em 2015, e era um evento para as pessoas aprenderem a fazer produto de limpeza, a fazer esfoliante, tinha impressora 3D para você imprimir as suas coisas. Então, impressora 3D, por exemplo, já é aplicada no dia a dia, quando a gente pensa em máquinas de grande precisão, você tem peças feitas de fibra de carbono com impressora 3D, mas você pode ter comida feita também, existe já, a tecnologia já existe para você imprimir comida 3D. Então, não só reutilizar suas roupas, imprimir alguma coisa, um design que você viu na internet, enfim, fair trade. não basta a gente comprar alguma coisa legal, uma coisa barata, a gente tem que comprar uma coisa legal, uma coisa com bom valor e que tenha sido feita com os valores corretos. Então, é sem poluir, sem abusar da mão de obra, pagando um salário justo, ou seja, feito de uma forma ética. Isso daqui, a gente ainda não vê massificado, mas aqui nesse público, com certeza, tem um monte de gente concordando. Economia colaborativa. para que eu vou ter um carro se eu dirigir 15 minutos para vir para cá e depois eu vou dirigir mais 15 minutos para voltar para casa? E o resto do dia o carro vai ficar parado. Então, para que ter um carro? Para que ter uma impressora 3D se eu vou usar pouco? Eu não posso alugar num workshop ou se eu gosto de mexer com moto, eu gosto de montar, para que eu vou comprar todas as ferramentas e ter uma oficina se eu posso alugar esse espaço? Então, Uber, Airbnb e o que quer que seja, são exemplos da economia colaborativa. E as Mulheres Maravilhas aqui, aliás, eu até vi o trailer ontem do novo filme da Mulher Maravilha, representa bem isso daqui. É um pouco chocante para mim, em 2016, falar de empoderamento da mulher, porque isso para mim é uma coisa que sempre existiu em todos os lugares onde eu convivi, mas é uma realidade. Ainda existe uma desigualdade dentro de casa, na rua, no trabalho, não importa. então existe ainda e cada vez mais forte o movimento de, cara, é tudo igual e oportunidades iguais para todos. Agora, perguntinha rápida para vocês. Levanta o braço aqui, por favor, quem tem mais de 35 anos. E eu tenho 36, eu vou continuar com o braço levantado. Mas agora vou baixar. Mas continua, não, continua todo mundo, vou baixar só para não cansar. Agora, mantém o braço levantado quem tem uma conta no Snapchat. Não, 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 só acima de 35, desculpa. O pessoal baixa de 35, não importa. Legal. Agora, mantém levantado só quem acessou essa conta no último mês. Agora, quem acessou na última semana e quem acessou o Snapchat, quem tem mais de 35 anos e acessou o Snapchat ontem ou hoje. Uma, duas, três, lá umas cinco, seis pessoas. Um pouquinho mais, sete, oito. Legal. Isso daqui somos nós. Aqui, acima de 35 anos, dados de dezembro de 2015, a penetração de Snapchat é de 6%, 8%, não consigo ler direito agora. Sendo que de 18 a 24, vamos falar que já é dois terços da população. Então, provavelmente, as pessoas que estão liderando empresas hoje, independente de ser varejo ou não, tem mais de 35 anos. Então, os líderes das empresas estão trabalhando para vender produto para um tipo de demografia que não entendem. Como que a gente pode querer vender para jovem se a gente não entende direito o que o jovem pensa? A gente não consegue enxergar valor nas mesmas coisas. E o jovem, que, by the way, usa uma tecnologia nova a cada seis meses. O Snapchat é um negócio super recente, agora surgiu a sua loucura do Pokémon. Então, como que a gente pensa no varejo, na nossa vida, de agora em diante, com essa infinidade de tecnologias que estão surgindo, com as aspirações diferentes da cliente, e a gente aqui, tendo 10, 20, 30 anos de experiência, fazendo o nosso trabalho de uma forma que mudou completamente. Por isso que é o título da Era Digital, como vai mudar tudo. Agora, se já está complicado agora, então só para complicar ainda mais a vida de todo mundo aqui. Essas são algumas macro-tendências que vão, quando eu falo de mudar a partir de agora, isso daqui ainda, a gente não viu o impacto disso na nossa vida. Então, aqui são prints de alguns vídeos, se vocês quiserem, eu recomendo muito procurar isso daqui depois, assistir, infelizmente a gente não tem tempo para isso. Lá em cima tem a Boston Dynamics, que entre outros robôs faz o Atlas, e tem um vídeo incrível desse negócio subindo e descendo um morro com neve, pegando caixa, largando caixa, o cara empurra ele, ele não cai, aí depois dá um truque e lá empurra ele, ele cai, o bicho levanta, então é impossível, desafio, desafio, principalmente as mulheres, que tem um sentimento um pouco mais natural do que os homens, a não sentir dó do robôzinho quando ele cai, e é um robô. E Exterminador do Futuro, alguém? Exterminador do Futuro? Inteligência Artificial, isso daqui é um filme, um filme de 10 minutos, com um roteiro feito por um programa de inteligência artificial. Fizeram um upload de centenas ou milhares, sei lá quantos filmes, roteiros, e o programa de inteligência artificial fez o roteiro de um filme e os caras atuaram e fizeram um filme. O filme é completamente nonsense, é pirado. Mas, enfim, é possível que isso aconteça. Então, o robô, inteligência artificial, Exterminador do Futuro. Aqui embaixo, é uma cena de um filme que marcou, não sei se marcou a adolescência de mais alguém, mas a minha marcou, é um filme de 93, 95, quando eu devo ter visto, eu tinha uns 15 anos, e isso daqui é uma cena de sexo. Não dá pra ver, mas é o Stallone e a Sandra Bullock, chama Demolidor, ou Demolition Man, o filme, e os caras vão lá, porra um clima, vão fazer sexo. E é como é que eles fazem sexo, cada um bota um capacetinho, senta lá, fecha o olho, e aquele capacetinho estimula todos os sentidos, e é uma época onde a proibida troca de fluido. E isso me marcou, porque, porra, imagina, 15 anos, adolescente e tal, e pode ser que esse negócio seja possível. Se vocês derem uma procurada também, a indústria pornográfica está sendo revolucionada com a realidade virtual. Eu, por acaso, não vi nenhum filme ainda, mas, enfim, eu dei respeito. Lá em cima tem um self-driving car do Uber. Alguém tem alguma dúvida que esse é o futuro do Uber? Alguém tem alguma dúvida? Ou que esse é o futuro do... A GM investiu 500 milhões de dólares no Lyft, que é o principal concorrente do Uber. Para onde que está indo a indústria automobilística? Blockchain. Blockchain é a tecnologia por trás do Bitcoin. E tem um monte de polêmica por em cima do Bitcoin e tudo mais. Mas o ponto aqui, a tecnologia que permite a existência de Bitcoin, ela permite uma... Eu odeio falar a palavra de disrupção, porque todo mundo fala, mas, enfim, realmente é uma disruption no mercado financeiro, mercado de seguros, mercado... Enfim, até no direito, porque permite transação entre fronteiras e transmissão de dinheiro de uma forma completamente diferente e segura. Então, indústria financeira, o que vai acontecer? Outro exemplo que não está aqui, mas tem um aplicativo super conhecido, que talvez vocês devem conhecer, que é o Guia Bolso, na gestão de finanças pessoais e tudo mais. Quem que está melhor posicionado para revolucionar a indústria financeira? O banco, que tem um negócio dele gigante lá para defender? Ou um aplicativo que surgiu sem amarras, sem âncora, sem nada, e está fazendo um baita de um trabalho? E, by the way, ali, inteligência artificial e... grafeno. Grafeno é um material mais rígido, mais resistente, mais fino, ele é transparente, um excelente condutor elétrico, um excelente condutor térmico e está se tornando viável comercialmente. Então, o que você faz com um material desse? Enfim, um negócio que é transparente, flexível, indústria aeronáutica, telefone, esse negócio, ele é utilizado para filtrar, para dessalinizar a água. Então, você pensa, ah, só vai faltar água no mundo e tal. Eu não tinha ideia que existia grafeno quando eu falava uma possível besteira de que eu nunca acreditei que ia faltar água no mundo, porque tem tanta água no oceano, tem tanta água em tudo quanto é lugar, água poluída, que algum dia alguém vai inventar alguma coisa para resolver o problema. Está aqui. E o que pode ser o mais revolucionário de todos esses, e a Vivi comentou sobre a internet das coisas, que é a internet das nanocoisas. Então, imagina, micro, enfim, computadorzinhos, os robozinhos na tua corrente sanguínea, medindo um monte de coisa, compartilhando esses dados com outras pessoas, jogando num big data, entendendo o que aquilo significa, que tipo de tratamento que você pode, que tipo de condição que você pode ter, mandando aquilo para o teu médico, para uma base central, lá, enfim. Internet das coisas, um iWatch e outros wearables são legais, são produtos divertidos e tudo mais. Agora, a revolução de internet das coisas está aqui. nós já somos ciborgues. Alguém aqui não tem um negócio desse? Ninguém não tem um negócio desse. Alguém aqui sai de casa sem o celular? Alguém aqui dirige em São Paulo sem usar o Waze? Alguém aqui se comunica sem usar o Zap Zap? Ninguém. Ninguém. Então, não está grudado no nosso corpo, não está chumbado no nosso braço, mas isso daqui já faz parte da nossa vida. Então, o que é um ciborgue? Combinação, máquina, ser humano, tudo mais. Então, por um lado, no nosso cérebro, que é o mais importante que tem no nosso corpo, a gente já é um ciborgue. Só que, está só começando. E aqui são dois exemplos. Um exemplo de Hyper Reality, isso também é um vídeo, bem legal, e é um print de um supermercado, onde hoje, isso daqui, a tecnologia para fazer isso através de um smartphone é possível, ela existe, você poderia estar circulando no supermercado realmente e olhando pelo teu celular. A gente viu lá o Google Glass, a internet das nanocoisas, imagina isso numa lente de contato e imagina o mundo que a gente vai ver para o resto da nossa vida sendo uma cena como essa. O projeto Jacar, do Google, em parceria com a Lever, ele tem os microcircuitos e todo o sistema para você operar o teu smartphone no meio da trama do tecido. Então você consegue comandar tudo através de toque, movimento, tem circuito no botão, e isso daqui não é ficção científica, vai ser lançado no ano que vem, aparentemente a 150 dólares. Então é uma jaqueta que você usa para comandar os teus devices móveis. Então, fala aqui, a gente já é ciborgue, se alguém acha que estou viajando, não sei. E aí, eu tentei muito não falar sobre o elefante na sala, mas na realidade nem seria um elefante na sala, seria o Pokémon na sala. Esse negócio tomou o mundo de lavada. Tem mais usuário ativo do que o Twitter, do que o Tinder, é o aplicativo com o maior número de downloads da história. e isso, assim, o aplicativo, você lembra de Facebook, Twitter, os outros aplicativos que existem, é incrível isso daqui. No Japão, já fecharam, o McDonald's já fechou uma parceria com a Nintendo para que todas as 3 mil lojas sejam um Poké Gym, ou um Poké sei lá o quê. a gente tem um vídeo lá do Central Park que mostra as pessoas parando o carro na rua, atravessando, é aquela massa de negócio, é inacreditável que isso possa existir. Tem gente que já foi atropelada, tem gente que, muita gente que já deu de cara no poste, tem gente que já morreu, que já levou tiro, porque invadiu propriedade privada e tudo mais. E tem também esse figura aqui que está lá com a mulher grávida no hospital e caçando Pokémon. Isso é uma imagem do South Bank em Londres. Teve um momento lá, tinha um monte de bichinho e todo mundo parou para ficar caçando Pokémon. Aliás, lembrei, eu não coloquei aqui no meu tempo, eu vi ontem um vídeo de um cara que ele trabalha no departamento de Estado, departamento de Estado dos Estados Unidos e ele estava lá fazendo um pronunciamento super importante sobre o Estado Islâmico, um negócio sério. Ele começa o pronunciamento e tal, aí ele para no meio, vira para o jornalista, are you doing that Pokémon thing? Tipo, você está fazendo aquele negócio de Pokémon e o jornalista é, estou. Aí ele, ah, você já pegou algum? Ah, não, a rede está muito ruim aqui. Ah, pô, desculpa por isso. E volta para fazer o discurso dele. Então, assim, tipo, Estados Unidos, né? E o departamento de Estado e o jornalista que pelo ângulo do olho dele estava ali na primeira fileira. Então, de novo, né? Voltar lá para a realidade aumentada, inteligência artificial, realidade virtual, é um negócio simples, simples, é um trocinho colorido que está em vários lugares e as pessoas vão caçando isso pela cidade. Imagina o que vai ser e esse negócio vai morrer, lógico que vai morrer. Daqui a um mês, seis meses, dependendo de quanto tempo demorar para lançar pelo mundo, esse negócio morre e vai surgir um outro muito melhor. Então, isso daqui, graças, obrigado pela Nintendo por ter feito isso daqui agora porque tem um super link com essa apresentação. Aqui é um outro exemplo e aqui o cara fala, true life, I'm a 27 year old in 2016. Quer dizer, o cara, 27 anos, porra, perto dos 30 e tal, já é uma pessoa formada e ele mesmo reconhecendo, tipo, meu, estou aqui sentado no bar, restaurante, padaria e caçando Pokémon. Isso daqui é um print antes da pessoa bater o carro, provavelmente, e a pessoa está lá, parada, andando, sei lá, aparece um Pokémon no volante e ela precisa caçar o Pokémon e dar um print e compartilhar para as pessoas. Então, mais uma tendência aqui que eu não comentei muito porque já está mega solidificada, mas é a questão social, das pessoas quererem compartilhar, querem aparecer, querem se tornar famosas perante os seus pares e amigos. Então, você pega um negócio desse que é extremamente viralizante, mais rede social, é destruidor. Então, deixo até aqui como sugestão, sugestão brincadeira para viver para a organização, a gente sair de e-commerce Brasil para digital Brasil. Porque e-commerce, a gente ainda está em um estágio onde o e-commerce tem muito para crescer, tem um monte de coisa para fazer no dia a dia, é brincadeira mesmo. Essas outras apresentações aqui que são mais focadas no curto prazo são super importantes, a gente tem que, como varejista, eu mesmo, tudo que eu mais quero é que todo mundo, o meu concorrente, não importa, preste um bom serviço, entregue bem, porque isso vai fazer as pessoas comprarem mais. Agora, se a gente não começar a se preparar agora para essa realidade que vai começar a acontecer nos próximos anos, a gente vai perder o bonde. Então, olhar para isso daqui e pensar, ah, não, legal, daqui a cinco anos, então, daqui a cinco anos eu começo a me preparar. Daqui a uns dois, três anos eu começo a montar uma estratégia de big data. Daqui a um ano, dois anos, eu começo a trabalhar melhor com informação de cliente. Aí, quando a tecnologia estiver em um nível que isso tudo vai ser fácil e vai ser escalável, vai ser tarde demais. Quem não começar a se preparar agora vai perder o bonde, sem dúvida, nos próximos anos. Então, como eu tinha comentado para vocês no início, o que eu queria aqui era tentar expandir um pouco, blow your mind, tentar trazer algumas ideias novas e que incentivasse e que incentivasse todo mundo aqui nessa sala a olhar para a tecnologia, olhar para a digital, olhar para a informação de uma forma diferente, porque isso daqui vai mudar a nossa vida. Obrigado. e aí o que eu vou fazer 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 a nossa vida. Transcrição e Legendas Pedro Negri